Olá, gente! Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Mara e vivo em Berlim, na Alemanha. E se você quiser que eu faça algum vídeo sobre Berlim, deixa aí nos comentários que eu faço seu vídeo, o nosso vídeo, né? Então, ano novo, este é o meu primeiro vídeo do ano de 2023. E desejo a você um feliz ano novo, que Deus seja na sua vida, com paz, saúde, alegria e amor próximo, né, gente? E falando em ano novo, temos 365 novas chances de fazer o que não fizemos, novos sonhos, aventuras, esperança. 365 novas oportunidades de fazer bem ao próximo e de nos aproximarmos mais de Deus. 2022 foi um ano muito difícil na minha vida, perdemos na vida dos meus familiares também, perdemos um irmão de forma muito triste. Coloquei em vídeos aí, quem me acompanha. Mas não podemos perder a esperança e espero no Senhor que 2023 seja um ano que faça a diferença na minha vida, na vida da minha família e na sua vida também, que houve, que vê esse vídeo. E a partir de agora eu vou estar gravando mais vezes no volante, falando sobre Berlim, mostrando tudo pra você tirar todas as suas curiosidades e também te dando dicas de direção. Então, se você ainda não é inscrito no canal, você tem duas razões pra se inscrever. Um, você vai conhecer tudo sobre Berlim, detalhe por detalhe, como se você pudesse aqui. E também sobre direção, se você não conhece, ou seja, tá aprendendo a dirigir ou tem medo de dirigir, eu vou te contar todos os segredos pra você perder esse medo de vez. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim, quando eu postar um vídeo, que eu vou tentar gravar todos sobre direção também, contando história no volante, Então, você vai receber a notificação e você vem ver meu vídeo sem pagar os centavos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Fique aí com o resto desse vídeo falando alguma coisa sobre Berlim. Então, não se esqueça de deixar seu like. Tchau. Grunau, Kreisenberg. E se você tem alguma dúvida sobre volante, direção, qualquer que for, se for medo, já aproveita e escreve aqui no comentário Por aqui, já estamos vindo na região de Grunau. Meu filho está sendo um peito de frango com tomate. Então, você aproveita e escreve com sua liberdade no volante. Vamos lá. Então, as pessoas passam. Eu geralmente tenho o carro parado e a câmera dispara. Então, as pessoas estão um pouco receiosas de andar e eu dirijo mais rápido. E lembrando aqui, quando eu te falo em te dar dicas de direção, é porque eu tirei CNH, a minha carteira de habilitação em dois países, Brasil e Alemanha. Então, eu tenho muita coisa para te dar dicas aqui. Depois do farol aí, essa construção aí, a estação Grunau, com bastante vidraça. É um bairro calmo para se morar. Melhor que o centro. Os, geralmente, estrangeiros moram no centro. E os alemães mesmo, eles moram nessa região. Claro que eu não sou alemã, mas faço parte das pessoas que moram nas regiões calmas, que é o subúrbio alemão. E lá vamos nós. Depois de Grunau, aí vem onde eu moro, que é Berlim também, mas já fica a divisa com Brandenburg. Próxima estação, Weiswald. Vamos andar um pouquinho de mata de eucalipto aqui. De eucalipto não, de pino. E vamos nós. Aqui um restaurante italiano. O Brasil não faz restaurante assim, né? Afastado do centro. Aqui na Alemanha é normal e as pessoas vão, os restaurantes enchem. Tem restaurantes afastados do centro comercial. Às vezes em uma ruazinha sem saída. Aqui o que importa é a qualidade do alimento. Onde tem um restaurante ou algo que as pessoas possam se divestir, não importa. Quanto mais dentro do mato, melhor para eles. As ruas alemães não é muito boa. As ruas não. As estradas não são muito boas para dirigir à noite. Porque não tem aquelas pedrinhas refletoras, né? Não tem refletores para ajudar na visualização. Aqui quando chove, para dirigir essa estrada aqui, só quem conhece ela mesmo consegue dirigir com uma velocidade normal. Porque quem não conhece a estrada, a visibilidade é bem complicada. E a pessoa reduz bastante. Bom, já estou chegando aqui na região que eu moro. É uma região bastante arborizada. Arborizada, né? Fica aproximadamente 30 quilômetros do centro principal de Berlim. De carro. Leva uns 40 minutos, porque devido ao trânsito, ou mais, se tiver um horário de pico. Aqui é o mercadinho que eu costumo comprar. Mercadinho não, mercador. Ixi, preciso comprar até ovo. Ai, esqueci. Vou ter que retornar ali. Não, tem ovo em casa, gente. Vou deixar para comprar amanhã, então. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vou estar trazendo mais vídeos assim. Conversando com vocês no trânsito. E falando sobre Berlim. Então, até o próximo vídeo. E tchau. E feliz ano novo, né? Paz. Saúde para cada um de vocês.